Olha o Kleber perguntando aqui. Penso em abrir um pequeno negócio. Nesse caso, seria bom pegar um empréstimo para isso? Kleber? Não existe uma resposta do tipo se você vai abrir um negócio, pegue um empréstimo. Ou não. Na verdade, o que a gente faz é a montagem de um plano de negócios. Plano de negócios, existem cursos para isso. Tem o meu livro Empreendedores Inteligentes Enquecem Mais. Existem cursos do Sebrae sobre planos de negócios. Você pode pegar um curso na sua escola de negócios favorita. Deve fazer. Se você está pensando em montar um negócio, você deve aprender a montar um plano de negócios. Mesmo que você não monte, é importante você entender como é que se monta, porque em várias situações do nascimento da sua empresa, você será confrontado com o pedido de entregar um plano de negócios. Você está buscando sócios, ele quer saber qual é o plano de negócios da sua empresa. Você está buscando crédito, o banco quer saber qual é o plano de negócios. Você está negociando com credores algum tipo de estratégia amarradinha do tipo, olha, eu quero comprar de você, mas eu quero condicionar o pagamento ao sucesso da venda, alguma coisa meio consignada, ele quer ver o seu plano de negócios. Para muitos empreendedores, o que é plano de negócios? Para complicar, tem gente que usa o termo em inglês, o nome em inglês, business plan. O que é um business plan? Para simplificar bem, imagine que você vai pegar um janelão, que é a imagem da moda, o empreendedor rabiscando na janela, ou pegar uma grande cartolina, uma grande parede da sua casa e você vai meio que desenhar o dia a dia financeiro da sua empresa por pelo menos, pelo menos seis meses. Eu adoraria ver um plano de negócios de um ano e meio, dois anos pelo menos, tá? Mas o que é desenhar o dia a dia? É você, a cada decisão financeira que você tomar, identificar que compras você está fazendo. Eu estou comprando insumos, matéria-prima, estou pagando taxa de franquia, estou contratando pessoas, vou pagar salário, vou pagar conta de energia, tem impostos a pagar, qual que é a competência desse imposto, quando é que cai na conta? Então, você vai, talvez, com uma boa conversa para o seu contador, montar um mapa de pagamentos. A gente dizia antigamente, podia colocar até no papel de pão, um rascunho, faça um mapa do dia a dia financeiro da sua empresa. Ao montar um plano de negócio, vai perceber que, puxa, por mais que seu negócio seja lucrativo, às vezes vai demorar para ter um certo dinheiro para você começar a honrar seus compromissos. Então, digamos que você comece o negócio hoje, você já faz uma venda desse seu negócio, você já emite uma nota fiscal, mas por condições negociais, porque é a realidade do mercado, essa nota fiscal está prevista, o recebimento dela daqui a 60 dias, ou uma prestação de 30, 60, 90, a média é de 60 dias para receber. E por alguma condição de negociação, você é pequeno, você é jovem no seu negócio, vamos supor que você comprou insumos, ou comprou estoque do que você está vendendo, e negociou com o seu fornecedor, mas ele te deu 30 dias para pagar. Opa, você comprou algo que já está vendido, mas tem 30 dias para pagar. Você vendeu algo com lucro, mas tem 60 dias para receber. Você vai ter que pagar antes de receber. De onde sai esse dinheiro? Num plano de negócio, quando você monta isso e percebe que as coisas vão acontecer num sequenciamento, vai perceber que isso acontece, vai ter venda no dia 1, no dia 2, no dia 5, no dia 10, vai chegar uma hora que as vendas feitas no dia 1 vão começar a pingar no caixa, você vai começar a receber. Esse dinheiro vai pagar talvez as vendas, as compras do dia 30, porque havia um descasamento, você pagava antes de receber. Começou a ter entrada de caixa com lucro para pagar as saídas de caixa, você já eliminou aquele problema inicial. Então, você vai fazer uma conta de quanto você vai pagar até que você elimine essa necessidade inicial de caixa, o chamado capital circulante da empresa. Aí, cabe a você entender se esse capital circulante vai sair do seu bolso, você vai vender um carro, vai tirar sua reserva pessoal, ou você vai contar com dinheiro, por exemplo, do banco. Vai financiar, vai tomar um empréstimo para o seu capital de giro, com juros que o banco, enfim, vai te oferecer, você vai fazer uma conta. Olha, esse dinheiro que eu poderia tirar do meu bolso, mas eu não quero desestruturar a minha família, já vendi o que eu podia vender, eu não quero restringir demais a minha vida pessoal. De repente, você entende que vale a pena tomar aquele dinheiro emprestado, vai custar uma certa taxa de juros, mas aquela taxa de juros, no final, é um custo inferior ao resultado que você vai ter com aquela operação. Supõe que você pague 5% ao mês de taxa de juros, mas aquele capital que você investiu na empresa te rende 10% ao mês. Puxa, vale a pena. Então, vale a pena até talvez eu pegar mais dinheiro emprestado e ter mais recursos e vender mais, porque vendendo mais, vou ter mais lucro? Sim, vai chegar uma hora que o crédito acaba para você também. Então, existem situações em que você identifica num plano de negócio que vale a pena tomar emprestado. Existem situações em que você faz as contas e percebe, tomando emprestado, você vai chegar daqui a um mês com menos lucro do que teria se mantivesse a operação mais enxuta, sem dever dinheiro. Então, é importante você analisar cada cenário da sua empresa, com ela crescendo, com ela se mantendo um pouco mais enxuta, contando com crédito, sem contar com crédito, para entender se vale a pena ou não usar esse recurso. Legal? Crédito, normalmente, se toma ou se aproveita simulando os diferentes cenários que a gente tem para poder alcançar um resultado. Obrigado. 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 Obrigado.